Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Luan SC, da humildade à elegância. Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do YouTube. E aí, Magrão, você é o bichão mesmo, né, DJ Luan? Meio Bromelar. Música E aí, J.J. Luan SC, o bruxo tá no controle. O dinheiro não atrai sua puta, tamo em Irlandia e vários vacilão. Que quem não brinca todo o dinheiro fácil, e se perde com tanta emoção. Desde que veste a frente que na vida, um bom malandro, uma tensa postura. Não é só porque tu queira uns beck, que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando o penalti e regreira, cada vez próximo ao fundo do poço. Eu remando o florejo de arretagem, mais um detento pra ser criminoso. Vai passar alguns anos trancado, pra tu refletir o que fez de errado. Que tu foi julgado no banco dos réus, perante a Deus você foi perdoado. É abaixo do desto gritando pro mundo, que a favela também tem direito. Infelizmente o dinheiro tá pouco, mas a felicidade não tem preço. Nós é São Paulo, capital das notas, valor de latas da minha texora. Toma o duro e dá pra ter Jesus, e ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória, dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora... Obrigado por tudo, meu Deus.